Não é que é o trem da morte, o trem ele é... tem um trem que sai às 10 da manhã, mas o trem é demais, o trem é de morte. Esse trem que eu peguei, ele saia às 4 e pouco da tarde e tinha esse trem, então eu fui com o trem e voltei com o do trem. Aí tá, 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 fomei, tá, tinha um desse trem que sai às 4 e pouco, saia às 4 e pouco, tinha restaurante, você fazia caminhada e tal, tal. Mas aí mudaram o horário, também nunca mais peguei esse meme porque mudaram o horário pra muito cedo, 12, 1 e pouco da tarde. E também por ficar muito tempo dentro do trem, nem pensado. Aí a gente vai enxugando, ele sabe disso, o pessoal que faz discussão sabe disso. Aí por causa das coisas, vai tirando isso, vai colocando aquilo, esse aqui é legal, esse aqui não é legal. Então hoje em dia, asfalto pronto, na realidade não é nem asfalto, é cimentado. Eles cimentam fogo, não é asfalto. Então hoje em dia a gente vai de trem, volta de ônibus, mudou completamente, esse aqui eu tirei, esse aqui é legal. À noite vamos dançar na casa de câmbio, nós somos bem recepcionados, eles gostam de brasileiros, tem uma parte cultural lá, a casa de câmbio é um restaurante maravilhoso, tá boneco, hein? Olha o dinheiro caindo, hein? Ô, meu pai! Então, gente, então, eu abri um leque também pra levar pessoas que não vinham mais pra cá, e aí abriu esse leque, joguei, comecei a levar pessoas. Então, tem de Salvador, São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, BH, então todos esses grupos, essas pessoas já levei, né? Esse grupo que foi comigo em julho, que é de BH, São José, já era a segunda vez que foram comigo, e aí depois ele mudou, e falou, né, agora eu quero ir de ônibus e voltar de ônibus, que era o mesmo grupo, aí nós fomos de ônibus e voltamos de ônibus, né? Mas aí, com ônibus, a gente perde, por que perde? Porque a gente saiu, depois do barco, fomos pra fronteira, saímos umas duas horas da tarde, mais ou menos, e chegamos às dez e meia da noite, então a gente já perdeu um tiqueiro. Por que de trem, se eu sair daqui seis horas, vou chegar lá, eu tenho a manhã toda, né? Então, vai de trem, volta de ônibus, porque a gente tem sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e segunda-feira, praticamente o dia inteiro. De ônibus, a gente perdeu uma... saímos daqui, chegamos lá, perdemos, aí ficamos só mais um dia, outro dia viemos embora. Então, aí eu tive que enxugar algumas coisas pra poder retornar. Hoje em dia, a nossa moeda continua forte, cem reais dá duzentos e dez bolivendo, se o dólar subiu, a nossa moeda desvaloriza, tá legal, gente? Deve estar cem reais, duzentos e dez bolivendo, continua alto. E trocando em moeda, a gente troca na fronteira, peço pra trocar no máximo trezentos reais, ah, mas é pouco dinheiro. No máximo trezentos reais, se a gente tem mais dinheiro, a gente pode trocar lá. Teve um pessoal, ah, quero trocar mil, que eu quero comprar ouro, eu nem quero comprar pra...